Me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Que me dá paz 48 minutos de um novo dia Nessa madrugada recebemos Li Cardoso Com essa voz linda, com esse talento todo E o Celso Trindade também Li, eu estou vendo aqui que foi o seu irmão que apresentou A renovação carismática pra você A igreja católica pra você, foi isso? Foi o contrário, na verdade ele me apresentou a música Ah, porque aqui está escrito assim, ó O irmão apresentou a igreja católica E a renovação carismática católica Em 2010, inicia na música religiosa É, na verdade ele me mostrou a música O caminho da música, mas ainda era música secular Então eu fui muito influenciada por ele Ao ouvir música Mas quando eu fui pra igreja Sim, ele me apresentou porque nós fizemos O caminho de neocatecumenado Porque nós fomos fazer o Crisma A primeira Eucaristia juntos, né? Porque ele ia se casar E ele ainda não tinha E eu precisava batizar minha filha E ele seria o padrinho Então nós fizemos juntos, sim O caminho do neocatecumenado Então recebemos a primeira Eucaristia juntos E aí eu fui pra renovação carismática E depois, como gratidão, né? Levei ele também Levei minha mãe, minha filha Que grupo que você participa? Eu sou hoje da paróquia Sagrado Coração de Jesus Do Padre Rodolfo Que tá sempre por aqui também com você Ah, do nosso Padre Rodolfo? Sim Ah, que legal Um beijo, Padre, sua bênção Nossa, ele tá sempre acompanhando a gente Sim E em geral, nas sextas-feiras Ele vem sempre aqui participar com a gente, né? Então eu sirvo lá E também faço parte da obra Da comunidade católica Shalom Também sirvo lá Nós vamos nesse momento ouvir mais uma canção Li Cardoso E ao piano O Celso Trindade E eu quero que essa madrugada Seja Tão especial pra você, sabe? Que tá Buscando um caminho Buscando uma luz Você que tá querendo, assim Encontrar novas forças Esse é um programa Pra restaurar O coração A alma E lhe trazer a vida nova Vai E se você está com os ossos ressequidos Como naquela passagem Que esta canção, ela possa te trazer Vida nova Pela força Do Espírito de Deus Que os nossos ossos secos Se tornem Vida Vos ossos secos Vida nova Pela Kolleginnen e Tua O지도 Me E A Desce, ó Espírito Santo Nas profundezas do meu ser Vem e traz a esperança Que é possível reviver Vede então meus ossos secos ao chão Dos teus lábios, ó Senhor Sopra a ressurreição Sopra Espírito, sopra Espírito Faz-nos reviver Sopra Espírito, sopra Espírito Sopra Espírito, sopra Espírito Sopra Espírito, sopra Espírito Obede então meus ossos secos ao chão Dos teus lábios, ó Senhor Sopra a ressurreição Sopra Espírito, sopra Espírito Sopra Espírito, sopra Espírito Sopra Espírito, sopra Espírito Sopra Espírito, sopra Espírito Esse é o momento realmente de deixar assim o coração falar, né? O amor de Deus falar Eu estou olhando aqui, é um testemunho bonito Vamos ver se a gente consegue, vai lá Meu nome é Benilze Moscon Hoje eu estou aqui para passar um testemunho Minha filha, ela tem diabetes desde os 13 anos Saiu umas bolinhas no pé dela E deu necrose, que chama O médico falou que ia tirar um dedo Depois de um dedo ele ia estar tirando outros devido a diabetes Pensei que ia tirar o pé dela De tão ruim que estava Além dos dedos, estava no carcanhar Eu sofri com ela, porque mãe sempre sofre com seus filhos, né? Se seu filho tem alguma coisa que não te agrada, você também fica triste E eu ficava muito triste de ver ela numa situação daquela, só em cima de uma cama E o médico ainda falou, ó, trabalhar nunca mais Eu falei, meu Deus, com uma filha pequena, e agora, né? Eu estava pedindo muito a Deus que sarasse o pé da minha mãe Alguém tem que fazer alguma coisa, ela tem que sarar, né? Não vai ficar sem pé uma menina com 34 anos E no dia para cortar o pé da minha menina Os dedos dela Não precisou Então eu recebi a graça Que não ia ter que tirar o dedo dela Como que eu vou perder a fé da minha religião? Não é? Então, eu gosto Eu, às vezes, se eu peço alguma coisa para a Nossa Senhora, para isso Eu já gosto de acender minha velhinha lá Na hora que eu precisei Quem me ajudou? Foi o programa Falei com o Dalsides Liguei no programa dele Tirei envelope E ele orou muito Me ajudou nas orações Então, foi uma emoção muito forte para mim Música 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 Esse é o momento de pedirmos mesmo por todos aqueles que entram em contato conosco, colocam a alma, sabe, o coração, abrem a alma e o coração, contam para a gente das dificuldades que estão enfrentando, do que mais necessitam. Por isso que eu quero convidar você, 0 operadora 11, 4200, 8080. Estou vendo que Vitória tem aí em mãos uma lista com os nomes, é isso, Vitória? Isso mesmo, Andalcides, esses nomes aqui são alguns dos pedidos de oração e algumas das intenções que chegaram com os novos benfeitores. A partir do momento que você se torna um novo benfeitor, você se torna um membro da nossa família Rede Vida e nós rezamos por você 24 horas por dia. Esse lindo testemunho que você acabou de assistir é uma das nossas benfeitoras. Nós rezamos por ela, nós rezamos pelo seu pedido de intenção, por todas as dificuldades que ela estava passando. Nós rezamos e graças a Deus ela foi curada, ela recebeu uma graça do Senhor Pai. E aqui estão mais algumas pessoas que também querem receber uma graça, que também querem dar o seu testemunho de vida, que após se tornarem benfeitor, nós rezamos aqui por você 24 horas por dia e você conseguiu a sua graça, o seu milagre, graças a nossas orações. Então se você muitas vezes pensa, ai, não tem quem reza por mim, não tem quem me escute. Não, nós estamos aqui rezando por você, pela sua intenção. 0, operadora 11, 4200, 8080. E eu vou rezar nesse momento, enquanto se acende a segunda vela, eu vou rezar nesse momento pedindo bençãos, graças dos céus. Deus, em nome de Jesus, as muralhas cairão. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Tem gente pedindo saúde, Eliane, por exemplo, divamar, a cura do alcoolismo, Maria das Graças. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. 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 Nós estamos rezando nesse momento, clamando aos céus, pedindo que venha por terra tudo aquilo que não é de Deus. Que venha por terra tudo aquilo que está impedindo você de viver em paz e em serenidade. As brigas, muitas vezes, constantes nessa família. Que caia por terra tudo aquilo que não é de Deus na sua família. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. 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 Assim seja. Amém. Da escuridão, pode contar comigo, eu sou seu amigo, não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre está lá contigo, contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo, conta comigo, eu sou seu amigo. Talcides, eu tenho uma dúvida, o que é a celebração da Páscoa, porque ela é celebrada, quando ela começa, eu não entendo muito bem, a Maria Eduarda de Duque de Caxias. Maria Eduarda, agora você vai acompanhar com a gente aquele VTzinho que a gente não conseguiu ir até o final, vai lá. Você sabe a verdadeira importância da Páscoa e o significado de todo esse período? O tempo da Páscoa é o mais forte de todo o ano cristão. Esse tempo inicia na Vigília Pascal, que acontece no sábado, logo após a Sexta-feira Santa, e dura sete semanas, terminando na festa de Pentecostes. Páscoa significa passagem, a passagem de Jesus Cristo, da morte para a vida, e também a nossa passagem, do pecado para uma vida santa, do velho eu para uma nova pessoa renascida em Jesus. Mas a Páscoa vem antes do cristianismo. Já era tradição dos judeus celebrar a Páscoa que para eles era a festa da colheita, onde agradeciam todos os alimentos enviados por Deus. Jesus Cristo, antes de enfrentar a sua morte de cruz, também celebrou a Páscoa com seus discípulos. É o que vemos na Quinta-feira Santa, com a Santa Ceia. Nesse dia, Jesus mostra a seus amigos que Ele era o pão vivo que desceu do céu, e que quem comesse daquele pão ficaria saciado a vida inteira. Após a sua morte e ressurreição, Jesus permanece quarenta dias com seus discípulos e os encoraja a seguir seus ensinamentos. Passado esse tempo, Ele volta para Deus. Quando se completam cinquenta dias após o domingo de Páscoa, Jesus envia o Espírito Santo aos seus apóstolos, reunidos em oração. Esta é a festa de Pentecostes. E assim, se conclui o mistério da morte e ressurreição de Cristo, que continua com os apóstolos, com a missão de proclamar ao mundo a mensagem ensinada por Jesus. E essa também é a nossa missão hoje. Como verdadeiros amigos de Deus, devemos seguir e divulgar os seus ensinamentos para o mundo todo e para todos ao nosso redor. A gente vai, nesse momento, falar com a Ivanete de Lourdes. E a Ivanete é de Tabapuã. Ivanete, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia, Ivanete! Uma hora e cinco minutos. Vamos ver se a gente consegue falar com ela. Ivanete de Lourdes é lá de Tabapuã, interior de São Paulo. Ivanete, bom dia! Caiu a ligação? Tá, tá certo. Ó, a gente vai, nesse momento, ter mais uma canção da Li. E a Li Cardoso, nesse momento, ao piano, toca para a gente. Que música que vai ser agora, Li? Cântico de Maria. Então, nós vamos com a Li Cardoso, Cântico de Maria. Vamos lá. A minha alma engrandece e glorifica o Senhor. Meu Salvador, meu Espírito, se alegre em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador. Meu Salvador, meu Salvador. Fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas. O Poderoso, 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 Poderoso. A sua misericórdia é de geração em geração. Sobre os que temem aquele cujo nome é santo, é santo. É santo, é santo, é santo. Agiu com o poder como o seu braço forte, orgulhosos dispensou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos. Despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, o seu servo conforme prometeu. Outrora nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para todos sempre. Para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, poderoso. Canto, cujo nome é santo. Para sempre, para sempre. Que lindo. É momento realmente especial de bênçãos de graça. Agora eu vou falar com a Ivanete. Agora sim, ela está na linha. Ivanete, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, docide. Deus te abençoe. Amém. Já ia pedir a sua bênção. Me diz uma coisa. Oi. Você está precisando de oração? Eu estou, docide. Estou precisando de oração para a minha saúde. Tá. Pelo meu filho, que ele tem problema com álcool. Tá. E eu queria agradecer também uma bênção que eu recebi. Que o meu netinho nasceu com problema de coração. E eu pedi que Maria passasse na frente. Com cinco dias ele fez uma cirurgia. E foi tudo bem. E ele está bem. Nem parece. E eu só te agradeci a Maria. Amém. E a você. Com as madrugadas que eu passo te assistindo da filha. Você é uma bênção na minha vida. Me vem aqui ao coração de pegar um envelope para você. Envelope um, dois ou três? O três. O três. O três. Então, nesse envelope três, tem uma mensagem. E eu vou pedir mesmo que essa mensagem fale ao seu coração. Sim, dá-se. A palavra está dizendo assim. A paz virá aos vossos corações. E ao mesmo tempo, a santidade virá aos vossos corações. Com paz e santidade podemos ver o Senhor. Da carta aos hebreus, capítulo 12. A paz e a santidade vindo aos corações. E é isso que nós vamos pedir. Que tudo aquilo que está nos impedindo de caminharmos nesse caminho de paz e de santidade. Que tudo isso caia por terra. E você vai pedir junto comigo. E nós vamos rezar juntos mais uma dezena do Terço de Jericó. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. E agora eu vou dizer assim. Em nome de Jesus. E você vai completar dizendo. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Agora nós vamos pedir pela sua saúde. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. E agora eu quero pedir pelo seu filho. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. As muralhas vão cair. E me veio agora o coração de rezar uma ave maria. E colocar o Brasil todo rezando essa ave maria. Agradecendo a Nossa Senhora. A graça que ela trouxe. Você que pediu com tanta devoção. Pela saúde do seu neto. Pela cirurgia do seu neto. E você sabe que você recebeu essa graça. Eu recebi. Por isso que nós vamos nesse momento rezar uma ave maria. Olhando para essa imagem de Nossa Senhora. A gente diz. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora. Agora. E na hora de nossa morte. Amém. Amém. Você vai traçar o sinal da cruz. Pedindo a Nossa Senhora a sua cura. E a cura desse filho. Que pela bênção de Nossa Senhora. Que ela traz essa bênção dos céus. Dos céus. Venha até você. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Você vai sentir uma paz agora muito grande. Continua nesse caminho de santidade. Foi isso que saiu na palavra de Deus nesse envelope. Continue com o coração em paz. Deixe-se conduzida no caminho da santidade. Deus tudo sabe e tudo pode. Ele está cuidando de você. Fique na paz minha irmã. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Amém. Posso até chorar. Mais alegria vem de manhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo Levando os perfumes que haviam preparado Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus E não sabiam o que pensar De repente, apareceram diante delas Dois homens vestidos com roupas muito brilhantes E elas ficaram com medo, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão Então, os homens disseram a elas Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores Precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia E essa história é muito bonita Porque Jesus, quando está ressuscitado Ele é vivo, né? Depois de todo o sofrimento, de toda a angústia Diz a palavra de Deus que Jesus suou sangue, né? Você fica imaginando o que é aquele calvário, né? Você fica imaginando o que é um Deus de braços abertos E diz a palavra de Deus que uma mulher ou as mulheres Elas foram arrumar um pouquinho o túmulo de Jesus E na verdade, elas não encontraram Jesus Porque Jesus já não estava mais lá Mas elas encontraram um anjo E esse anjo disse com todas as letras Porque é que vocês estão buscando entre os mortos Aquele que está vivo Eu quero que você saiba que hoje é um dia especial De bênçãos e de graças Não busque mais entre os mortos Mas busque naquele que é vida E naquele que está vivo Entre nós A resposta para aquilo que você está precisando A esperança Nasce dentro dos corações que creem Uma hora e dezoito minutos Ao som dessa canção bonita Li Cardoso Celso Trindade Bênçãos e graças sobre nós Vida nova Busca Entre aqueles que estão Em busca do ressuscitado São esses os seus novos amigos Aqueles que têm fé Aqueles que não se deixam abater Aqueles que creem Aqueles que têm a esperança viva No Cristo ressuscitado Assim seja Vida Como aquela mulher Que o seu sim Mudou toda a história da humanidade Deu seu sim a Deus Deu seu sim A vida nova Eis o tempo O tempo da ressurreição Receba a vitória na tua vida Sei que Deus tem um chamado Para mim Mas ainda não pude discernir Sei que Deus tem um propósito Em minha vida Basta confiar e eu irei descobrir Sei que o tempo de Deus Não é igual ao meu Não tardará a me escolher Para servir Sei que está constantemente A moldar meu ser Me ensinando a caminhar Com minha cruz Quero seguir Mas não sei pra onde ir E intercede E intercede por mim Quem escolheste Para a tua mãe Ave Maria Templo de Deus Quero confiar E me lançar Como Maria O templo de Deus Quero esperar E me abandonar Ave Maria Templo de Deus Quero confiar Quero confiar E me lançar Como Maria O templo de Deus Quero esperar E me abandonar Nos braços do Pai Sei que o tempo de Deus Não é igual ao meu Não tardará a me escolher Para servir Sei que está constantemente A moldar meu ser Me ensinando a caminhar Com minha cruz Quero seguir Quero seguir Mas não sei pra onde ir E intercede por mim Quem escolheste Para a tua mãe Ave Maria Templo de Deus Quero confiar E me lançar Como Maria O templo de Deus Quero esperar E me abandonar Ave Maria Templo de Deus Quero confiar E me lançar Como Maria O templo de Deus Quero esperar E me abandonar Nos braços do Pai Nos braços do Pai Ave Maria Templo de Deus Quero confiar E me lançar Como Maria O templo de Deus Quero esperar E me abandonar Nos braços do Pai Meus tios venderam a casa da minha avó Para ela morar com eles O problema é que Desde os 15 anos Eu moro com a minha avó E dependo dela financeiramente Agora Eu não sei o que vai ser da minha vida Eu tenho 25 anos E estou desempregada Eu tenho certeza Que os meus tios fizeram isso Para me prejudicar Isso tudo é culpa deles Talcides O que eu faço? Bianca Os tios venderam a casa da avó E levaram a avó Para morar com eles Ou seja Levaram a mãe deles Para morar com eles Só que nisso tudo Tinha uma neta Aí morando com a avó E a neta está com 25 anos Ela disse assim Nossa Fiquei sem casa Estou desempregada E agora? O que é que você sente No coração Li Cardoso De dizer para Bianca? Bom Primeiro Que ela Clame a Deus Por uma providência Porque Esse ano Que o Papa Francisco Dedicou a São José O pai da providência Tenho certeza Que você não vai ficar Desamparada Clame a Deus Peça a intercessão De Nossa Senhora Eu tenho certeza Que a sua avó Te ama muito Você mora com ela Sempre Então eu tenho certeza Que sua avó Vai interceder por você Para que você também Passe morar com os seus tios E viver assim A graça De ser família De ser comunidade Com todos os desafios E graças Que essa vida Comunitária Nos impõe Mas também Peça a Deus A graça De que ele venha Abrandar o seu coração Que você se abra Ao perdão Não busque aí Culpados Para essa situação Para Não 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 pense que eles fizeram isso Para te prejudicar E se fizeram também Entrega a Deus Porque Deus sabe De todas as coisas Talvez Deus esteja Preparando para você Porque tudo é um mistério Uma grande graça Neste tempo de convivência Com os seus tios Com a sua avó Quem sabe você não é A pessoa que vai levar Os seus tios A uma vida de conversão Então Clame a Deus Para que ele te abra o perdão E também Para que Nossa Senhora Interceda por ti E que São José Providencie na sua vida Um novo emprego Uma nova vida Eu também penso Do mesmo jeitinho Eu vou ser bem sincero Com você Sabe Que está Bianca Me escrevendo Pedindo uma opinião Se Seus tios Estão fazendo Ou não Alguma coisa Para prejudicar você Eu não sei Mas que você precisa Tomar uma atitude Diante disso Você precisa Por isso que O caminho mais prático É esse Talvez assim Até pedir um abrigo Na casa deles Por um tempo Se você achar que dá Adalcides não dá Filha Você tem 25 anos Então vai para a luta Vai buscar seu emprego Vai buscar sua independência Eu tenho certeza Que você vai poder Ser muito mais feliz Muito mais feliz Com essa sua independência É do que ficar se lamentando É buscando culpados Isso não vai te levar A nada E a lugar nenhum Li Você falou que Você trabalha Você trabalha em que? Eu trabalho no fórum Na parte jurídica Com um trabalho Que tem um nome Bem complicado Se chama Estenotipia São umas maquininhas Que são utilizadas Para que a gente Possa captar Enquanto a pessoa fala Tudo o que ela fala A gente conhece O closed caption Que muitas vezes Aparece na legenda Embaixo Então o closed caption Ele é feito Com essas maquininhas E o grande sonho Do meu coração E que eu coloco sempre Para que seja o sonho Se for o sonho Do coração de Deus É um dia trabalhar Com a closed caption Por quê? Hoje eu trabalho Para as audiências No júri Com depoimentos Vendo assim E sempre pensando Onde eu estava Que não estava evangelizando As pessoas Que chegaram ao ponto De cometerem um crime Mas se hoje Eu posso me aperfeiçoar Para poder trabalhar Com a closed caption Tem um motivo também Para que os deficientes auditivos Possam ter acesso Aquilo que eu tenho acesso Então aquilo que falta em mim Eles completam Porque eles enxergam E aquilo que falta neles Eu quero completar Porque eu escuto Então eu posso trazer Para legendas Aquilo que nós estamos falando Então eles vão poder assistir O seu programa Assistir e ler O que a gente está dizendo Através da closed caption Que é realizada Pelo serviço da estenotipia Que lindo isso Ó Oli Você tem um coração bonito Né? Meu Deus do céu Sua filha tem que levantar A mão para o céu Se agradecer Que idade tem ela? Ela tem 14 anos É uma grande bênção Na minha vida Ela é a minha intercessora Eu falo que São poucos que tem Uma Nossa Senhora particular Né? Eu tenho Sabe por quê? Assim como Nossa Senhora Nos leva para Jesus Ela tem esse poder De interceder por nós A minha filha Foi quem me levou Para Deus Porque depois Da minha maternidade Que veio antes Da minha conversão Eu para ser uma mãe Melhor para ela Eu busquei a Deus Eu busquei a igreja E aí sim Eu vivi uma experiência Com Cristo E aí sim Eu pude Posso hoje Ser uma mãe melhor Um ser humano melhor Para que ela Seja também Uma pessoa melhor E assim como Deus me deu ela Para que eu Voltasse para Deus Eu tenho o grande dever A grande missão De devolvê-la Em santidade Também Para Deus Ela é uma bênção Nasceu no dia 13 de maio Como é o nome dela? Nicole Nicole Isabel Um beijo Minha filha mãe te ama Ela que fez a minha maquiagem Que bonita Ah meu Deus do céu Olha Uma bênção mesmo Que coisa mais linda Eu vi que apareceram Seus contatos Ali É Li Cardoso Então tem ali Facebook Cantora Ponto Li Cardoso Ou então Arroba Li Cardoso Oficial É o Instagram Você pode Segui-la nas redes sociais Ali tem suas músicas Tem O que mais? Tem E tem também O meu canal do Youtube Que eu realizo um trabalho De evangelização por lá Tem minhas músicas Tem um EP de covers Que nós lançamos No final do ano passado E tem coisa nova Vindo por aí Então me sigam lá Para a gente poder Partilhar Vida Tem muitos testemunhos No meu canal do Youtube Fala um pouco Sobre a estenotipia Tem vídeos com a minha filha Tem com os meus pets Quantos cachorros Dois por enquanto Vai vir mais um São meus filhinhos também Então para vocês me conhecerem melhor Para a gente poder partilhar E também sou cantora da Pax Um beijo para todos da Pax Uns queridos Que me acolheram Abriram os braços para mim E me deram essa oportunidade Também de estar aqui hoje Realizando um grande sonho Viu, Dalsi? De estar aqui na sua presença Nossa Ó, Padre Rodolfo deve estar agora Todo emocionado lá, né? Padre Rodolfo Camaroto Que participa aqui do nosso programa E que foi a ponte também, né? Que nos ligou a esse coração bonito Da Li Cardoso A gente Através dessas minhas palavras Li, eu queria que você então Sentisse assim Toda a nossa gratidão Muito obrigado por ter vindo É, preparem ainda mais Algumas músicas Até o final do programa, tá bom? Que a gente ainda vai precisar de vocês Pode ser? Tá bom Ó, eu vou nesse momento É, ler as intenções Os pedidos Daqueles que estão entrando Em contato com a gente Por exemplo A Gisele do Santo Silva Lá de Aracaju Da Ocides Eu gosto do seu programa Assisto no YouTube Porque quando eu vou assistir Seu programa Eu acabo dormindo Riso Que bonitinha Só pego a primeira parte Quando está começando Peço oração pela minha gestação Gestação do meu bebê Que venha com saúde Sou benfeitora Sou benfeitora fiel E manda um abraço Para todos da sua equipe Gisele do Santos Silva Lá de Aracaju Vamos botar o Brasil inteiro agora Rezando por você, Gisele Nós vamos rezar mais uma dezena Do Terço de Jericó, tá? A Juliana Eu peço oração Pela restauração Do meu casamento Eu sou casada Há quatro meses Meu marido Está com depressão E já informou Que deseja o divórcio Vamos rezar agora Para acalmar O seu coração Imagina o quanto O seu coração Está perturbado Nesse momento, né? E essa paz Que vem Do coração de Deus Li, vamos nos unir em oração, tá? Sim A Arlete Ribeiro De Salvador Disse assim Eu amo esse programa maravilhoso Me ajudou a renovar E aumentar a minha fé Reza pelo Leandro Pedido a cura E libertação Nós vamos rezar agora Pelo Leandro Que toda Toda muralha Caia por terra Tudo aquilo que está impedindo A graça de Deus De chegar ao coração Do Leandro Caia por terra Maria José De Itabira Minas Gerais É um abraço Uma bênção Bem grande para você Não perca o seu programa Por nada Todos os dias eu assisto Tem feito um bem Muito grande para mim Tem sido um alimento espiritual Nesse momento Tão difícil na minha vida Eu tenho passado Muita dificuldade financeira E minha mãe está doente Ela vai fazer 85 anos E está bem debilitada Ela tem diabetes Nos últimos meses Vem apresentando Outros problemas De correntes Da diabetes Da coluna Manda um abraço Especial para mim E para ela Meu nome é Maria José E a minha mãe Se chama Maria Moreira Pereira Mas é claro Que eu vou Nesse momento Abrir os braços E dar esse abraço Com todo o amor Do meu coração E eu vou pedir Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Pedindo mesmo que caiam por terra Todas as muralhas Tudo aquilo que atrapalha Tudo aquilo que atrapalha A graça de Deus De chegar nesse coração De chegar nesse coração aí Reza a última Dezena comigo Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, segredados filhos e Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aprendi que as batalhas Eu as venço no Senhor Sustentado com sua graça Revestido da coraça Dando pratos de louvor Olha, uma hora e 35 minutos, eu quero agradecer porque eu tô vendo que cada dia tá aumentando mais o número de padrinhos e madrinhas. Tô certo, Vitória? Isso mesmo, Dalsides, a cada dia mais estão chegando novos benfeitores que já são benfeitores fiéis E, como eles têm condição, eles nos ajudam com uma doação extra para o projeto Juntos Pela Vida. A sua doação extra nos ajuda a chegar ao 100% a cada mês. Com a sua doação extra, nós suprimos todas as outras dívidas, todas as outras contas que nós temos aqui Para continuar com o programa a cada madrugada Para continuar levando a palavra de Deus à sua casa E nós damos graça a cada um desses novos benfeitores Que se tornaram padrinhos e madrinhas do nosso projeto Juntos Pela Vida Eu quero agradecer muito mesmo você que sentiu no coração de fazer uma doação um pouquinho a mais Porque esse programa só sobrevive graças à sua mão estendida Nós estamos, nesse momento, chegando ao Brasil inteiro Levando a imagem, levando o som Mas, para isso, precisa de uma tecnologia, de uma infraestrutura gigantesca Por isso que eu quero, nesse momento, me colocar em oração E agradecer todos aqueles que, nesse minuto também, estão sentindo no coração O desejo de nos ajudar a manter esse programa no ar O dia 10 de cada mês sempre é um dia importantíssimo Porque é o dia onde a gente tem mais empenhos Um dia onde a gente tem mais necessidades Então, se você pode, ajude a gente Estenda a sua mão e venha nos ajudar a evangelizar nas madrugadas Eu prometo a você, nunca mais você vai passar um dia na vida sem ter as nossas orações Nunca mais, nunca mais você vai passar um dia na vida sem ter as nossas orações Por todos aqueles que estão chegando agora São mais de 200, 300 pessoas até esse momento 0, operadora 11, 4200, 8080 Reza comigo assim Por todos aqueles que estão nos ajudando a manter esse projeto no ar Por todos aqueles que estão estendendo as mãos Eu dou graça, Senhor Pelas 337 pessoas que estão nos ajudando agora Muito obrigado, Senhor Que a vela acesa simbolize a vida nova Simbolize a luz nessa escuridão Eu creio, eu confio, eu espero Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Por todos aqueles que estão nesse momento Entrando em contato conosco Por todos os nossos benfeitores Por todos aqueles que são os nossos aniversariantes Três avemarias Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A terceira e última avemaria Eu até vou pedir Pela missão evangelizadora Da Li Cardoso Li Eu vou pedir também Que você cante mais uma música Pode ser? Sim Qual pode ser? Vou cantar uma música Que em homenagem a minha mãe Que é uma santa Aqui na terra Da Ocides Minha irmã tem múltiplas deficiências Eu sou deficiente visual Minha mãe nunca desistiu de nós Meu carinho Eu vou cantar Te seguirei Que é uma música Que ela gosta muito Então a gente vai rezar A terceira e última avemaria Pedindo pela sua mamãe Como é o nome dela? Obrigada Alice Dona Alice Brasil todo Ela te assiste todo dia Está rezando nesse momento A sua filha é um anjo Um anjo Que hoje chega A todos os cantinhos Desse nosso Brasil Amém Pela Dona Alice Por essa família linda Bençãos e graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Beijo Mãe Te amo Que lindo Essa é pra você Eu sei quanto você gosta Dessa música Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer A tua vontade A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Eu irei aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu irei aonde for Eu irei aonde for Eu irei aonde for Eu te seguirei 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 Eu te seguirei, eu te seguirei Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta Tua graça, tua graça me basta, teu amor me sustenta Você vai rezar comigo agora dizendo assim Maria passa a frente Mas você vai dizer a Nossa Senhora Passa a frente de que? Qual é a sua maior dificuldade? O que é que você mais está precisando? Maria passa a frente, às vezes é em relação ao seu filho, por exemplo, sua filha Maria passa a frente do meu filho, passa a frente da minha filha Cuida de uma situação que eu não consigo intervir, que eu não consigo resolver Pode ser que seja uma causa na justiça Maria passa a frente Um relacionamento que está estraçalhado E você diz, eu não sei se tem jeito Pede a Nossa Senhora, Maria passa a frente Passa a frente, mãe Você saberá qual é o motivo, qual é a razão Maria passa a frente Com o poder do teu filho Jesus E me ajuda a resolver as coisas difíceis Passa a frente Vai acalmando Serenando meu coração Que todo ódio se afaste Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que enfrento sejam superadas Que toda tristeza seja transformada Em alegria E paz Ela está pedindo oração pela família Pois estão com alguns problemas particulares A Luísa Morandi também está pedindo oração pela família dela e pela sua saúde A Helena Guimarães está pedindo oração pela mãe Esmeraldina Alves Guimarães Por conta da sua visão A Rosane Borges também está pedindo oração pela família E principalmente pelo profissional Pois está passando por dificuldades financeiras Maria passa a frente Da minha vida e da minha saúde Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria passa a frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria passa a frente Da minha vida afetiva E dos meus relacionamentos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria passa a frente Da minha fé E dos meus impossíveis Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Agora eu vou perguntar Li Qual é a música que você quer cantar agora? Bom É Eu quero Nós começamos Clamando o Espírito Santo Dizendo que Ele que nos faz Nos conduz como folhas ao vento E eu quero Já estamos chegando no finalzinho Infelizmente né Dizer que Nós Podemos ser Livres Como as velas De um barco Nas mãos de Deus Amém E Ele nos conduza Como velas De um barco Essa música minha também Se chama Velas Nesse momento nós nos unimos em oração E deixa ser levado mesmo Como uma vela né É levada no mar né Um barco a vela por exemplo Ele precisa do vento Porque com esse vento Ele consegue chegar Até aquele lugar que é o seu destino Que esse vento que sopra sobre nós Com a luz do Espírito Santo Com a força do Espírito Santo Esse vento que É o próprio Deus Dizendo Vai filho Vai filha Esse é o seu caminho Se entrega Nesta madrugada E diz Senhor O Senhor é o meu tudo Eu creio Senhor Mas Aumenta a minha fé Assim seja Amém Tu és a luz A força que me faz Seguir em frente Tu és a paz O impulso que me faz Caminhar mais rápido Buscando sempre o alto Rumo ao céu eu vou Você vem Te ter aqui Me põe a caminhar Sem medo No mar Sem fim Contigo sei que posso Mergulhar E me lançar Em tua onda eu vou Mantenha meus passos firmes Dá-me tuas virtudes Espírito de amor Como vela de um barco Em alto mar Estou Com teu vento Impetuoso Sopra sobre o barco Da minha vida E conduzes o barco Do meu viver Pra onde tu quiseres E conduzes o barco Do meu viver Senhor Te ter aqui Me põe a caminhar Sem medo No mar Sem fim Contigo sei que posso Mergulhar E me lançar E tu aonde eu vou Mantenha meus passos firmes Dá-me tuas virtudes Espírito de amor Como vela de um barco Em alto mar Estou Com teu vento Impetuoso Sopra sobre o barco Da minha vida E conduzes o barco E conduzes o barco Do meu viver Pra onde tu quiseres E conduzes o barco Do meu viver Senhor 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 A gente vai fazer nesse momento A nossa oração da noite Quase duas horas da manhã E a gente teve a alegria O prazer de receber Esses dois Bons profissionais E dois anjos nessa madrugada Ali Cardoso Quem eu agradeço Deus te abençoe hoje e sempre Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez De estar aqui Agradeço a Pax, agradeço a todos Que tornaram esse momento possível Meu preparador vocal e meu querido professor de piano Maravilhoso, lindo né gente Maravilhoso mesmo, é o professor Celso Trindade Professor, muito obrigado Por ter vindo, viu Então, esse é o momento de oração Você vai sentir uma paz E se você pode agora assim Aquele soninho, sabe, gostoso Que virá, né, descansa um pouco É muita luta É muita batalha Talvez aquilo que você esteja precisando É de algumas horinhas assim De descanso Que você tenha isso agora Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos A nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repouse Em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometesses ao Senhor Pois os meus olhos viram a vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repouse Em sua paz Eu vou fazer a última oração Depois nós vamos ter a última canção também Da Li Li, qual vai ser a última canção? Vai ser Romanos 11, 33 Romanos 11, 33 Você que está em casa repita comigo Visitai Senhor A minha casa E afastai da minha casa As ciladas do inimigo Na minha casa habitem Vossos santos anjos Para nos guardar em paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Fique na paz Você sabe que eu vou estar aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã ao vivo E às 4 e 15 da tarde também ao vivo Esperando você Segunda a sexta Todos os dias Fique na paz Tchau Deus abençoe vocês Gratidão Jornal Cardoso Tamo junto Que a paz invade o seu coração Sinta a presença de Deus neste momento É tão bom sentir Tua presença Teu olhar no meio de nós Posso crer em Tuas promessas Pois reconheço Tua voz Senhor Senhor Quão insondáveis são Teus juízos Inescrutáveis os Teus caminhos Tu sabes bem do que eu preciso E onde eu devo estar Quero me consumir em adoração Que o meu ser se dissolva em Ti Teu olhar no meio de nós Que o meu ser se dissolva em Ti É muito legal de mim